Autoridade Município Hermera Rousseau, entidade Soto, a total interesse comum, as liu interesse privado, não evita conflito e a município Hermera. Presidente Autoridade Município Hermera, Eusébio Salsinha e a abertura encontro coordenação da eleição pacífica, não se realiza a justiça no município Hermera Rousseau. Líder político, o outro, tem que atudo maturidade política não evita conflito. Não evita uma política, porque acontece. O outro, o outro, tem que atudo maturidade, porque acontece. Não é normal. Mas, quando está morto, está consistente, consistente, tempo consistente, o outro, 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 o outro. E aqui, o outro, o outro, tem que atudo interesse comum, não é? As liu interesse, e tem individu, e tem indivíduo, né? Porque tem indivíduo na rua, e tem egoísmo, siga, né? Egoísmo setoral, siga, né? Mas que resulta, fila fali, guarda, siga selo, que não é? Bela, olhe, desgosto. Pode desagrada, é mais selo. E tem, mas que tu precisa, tu minimiza, e tu precisa, tu combate. E o liu, mano, e tu tem que precisar sensibilizar, e tu tem comunidade, a tu entende, ali, siga. A tu atende normas, siga. A gente vai ter o regulamento da CIDA. Delegado do CNE do município de Armera, Antonino Gonçalves, afirma Encontro coordenação do Partido Roto, a gente vai coordenar o Malu Rodiak Na eleição parlamentar, vai dar o sucesso. A gente vai coordenar o Malu Rodiak 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 Malu Rodiak